Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deus dirige o destino dos povos. Com esta máxima, rica de conteúdo e plena de verdade, em 1932, Plínio Salgado oferecia ao povo brasileiro a mensagem de renovação contida no Manifesto de Outubro que lançava a Ação Integralista Brasileira. Dirigido à nação, ao operariado do país e aos sindicatos de classe, aos homens de cultura e pensamento, à mocidade das escolas e das trincheiras e às classes armadas, iniciava no Brasil intensa pregação nacionalista e patriótica contra o colonialismo e o comunismo. Combatia os trustes internacionais e o imperialismo, defendendo o monopólio estatal do petróleo e de nossas riquezas naturais e defendendo a autêntica política municipalista. O integralismo, com a mente voltada para Deus, visava aos interesses supremos da pátria, anseios esses profundamente arraigados no seio da família brasileira. Nesta sessão solene, senhor presidente e senhores deputados, em que homenageamos o grande brasileiro que foi Plínio Salgado, não venho a esta tribuna lamentar a morte de um dos nossos maiores pensadores políticos e um de nossos maiores escritores. venho antes relembrar episódios de sua dignificante existência, toda ela devotada à grandeza do Brasil. Vossa Excelência, me permite? Com todo o prazer, nobre deputado Herbert Levy. Nobre deputado Oswaldo Zanello, A Câmara homenageia hoje um dos brasileiros autênticos, um dos líderes sempre fiel às suas ideias, um homem de uma integridade total. Morre pobre, deixando o país rico com as ideias que esparziu durante a sua longa vida pública. Não concordei sempre com o pensamento político do senhor deputado Plínio Salgado, mas nos últimos anos, desde a Revolução Redentora de 64, encontramos o caminho comum na defesa dos interesses da nossa pátria. E é com respeito, e é com emoção que revivo neste momento a memória de Plínio Salgado. homem íntegro, homem autêntico e homem patriota. Quero que Vossa Excelência me permita de juntar uma voz de São Paulo ao brilhante discurso de Vossa Excelência de homenagem a este grande brasileiro desaparecido. Muito obrigado a Vossa Excelência, nobre deputado Herbert Levy. A parte de Vossa Excelência é realmente digno de uma das figuras desta casa a quem Plínio Salgado mais estimava e admirava, que é Vossa Excelência. Vossa Excelência permite? Com todo o prazer, nobre deputado, ao Dr. Dizoli. Eu ouço Vossa Excelência quando está prestando essa homenagem ao deputado e sobretudo ao grande escritor brasileiro que foi Plínio Salgado. Me congratulo com Vossa Excelência. Tive a grande honra de privar da amizade daquele nosso ex-colega. E mais do que isto, conheço praticamente toda a obra literária de Plínio Salgado. Fui eu, inclusive, que publiquei um artigo fazendo uma apreciação do magnífico livro A Mulher e o Século XX. A última obra publicada por Plínio Salgado foi o Trepandé, romance que descreve cenas do litoral de São Paulo. E Sua Excelência, inclusive, depois de um artigo que escrevia a respeito do livro, teve a gentileza de enviar-me uma magnífica carta. Mas, acima disso tudo, escrevi um comentário sobre o livro Vida de Jesus de Plínio Salgado. Trabalho esse que foi transcrito em seis jornais e revistas, inclusive no jornal A Boa Nova do Rio de Janeiro. Quando se presta homenagem a um homem como Plínio Salgado, seria necessário fazê-lo de joelho, porque, como escritor, Sua Excelência foi um homem que destacou o nome do Brasil fora das fronteiras da nossa pátria. Meus parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado a Vossa Excelência, nobre colega Antônio Brizolim. Senhor Presidente, senhores deputados, nascido em solo paulista, na cidade de São Bento de Sapucaí, a 22 de janeiro de 1995. Era filho do coronel farmacêutico Francisco das Chagas Esteves Salgado e da professora Ana Francisco Renaud Cortez, sendo seus avós paternos portugueses e os maternos espanhóis. Da mãe, recebeu as primeiras lições de história do Brasil, geografia, aritmética e francês. Do pai, recebeu lições de patriotismo. Era hábito da família reunir-se para ouvir relatos feitos pelo pai da vida dos grandes vultos do passado brasileiro. Mormente dos estadistas do império. A morte do pai, isso é importante, quando tinha apenas 16 anos de idade, obrigou-o a interromper os estudos de humanidades que cursavam na cidade mineira de Pouso Alegre. Nunca mais retornou aos bancos escolares. Toda a sua imensa cultura foi fruto de um autodidatismo digno das figuras geniais. Plínio Salgado foi casado em primeiras núpcias com Dona Maria Amélia Pereira, tendo uma filha que levou o nome da mãe. Posteriormente casou-se com Dona Carmela Patti Salgado, que nos honra nesta tarde com sua presença nesta casa. Jovem, muito jovem ainda, iniciou-se no jornalismo e na política. Reagindo contra a oligarquia dominante na política paulista, arregimenta partidários e funda o Partido Municipalista, com maciço apoio e forte penetração no Vale do Paraíba. Jornalista vibrante, doutrinador emérito, é logo atraído para a capital do Estado, onde ocupa lugares de destaque no Correio Paulistano e na Folha da Manhã. Em 1928, eleito deputado estadual. Dois anos após, realiza viagem à Europa e ao Oriente. Quando regressa ao Brasil, encontra a revolução nas ruas, fato que obriga a diar o lançamento de um manifesto apresentando nova linha de ação política. Em 7 de outubro de 1932, lança as bases da ação de direita brasileira, cuja linha de ação já foi delineada no início desta oração. Com todo o prazer, nobre deputado Lauro Leitão. Não será necessário que a liderança da Arena, por meu intermédio, manifeste a sua solidariedade, as oportunas palavras que Vossa Excelência está fazendo em homenagem ao Leiro Pinto Salgado. e não será necessário porque Vossa Excelência está falando em nome da Arena. Daí porque eu quero em caráter pessoal realçar também a figura singular de Prínio Salgado, do grande brasileiro que foi Prínio Salgado, admirado pela sua sólida cultura, reconhecido como historiador e como sociólogo emérito, político eminente no exercício de todas estas atividades. Prínio Salgado prestou inegáveis serviços à nossa pátria, projetando-a também perante o mundo inteiro. A minha homenagem particular à memória de Prínio Salgado e à minha solidariedade ao brilhante discurso que o Vossa Excelência está a proferir. Eu agradeço sensibilizado a parte do nobre deputado Lauro Leitão e apenas desejo fazer uma pequena retificação. Não falo neste instante em nome da Aliança Renovadora Nacional. Falará em nome do partido o nobre deputado Cunha Bueno. E aproveito a oportunidade para também sensibilizar, agradecer ao movimento democrático brasileiro, através do seu líder Laerte Vieira, que cedeu-me o tempo para que velho amigo e companheiro de Plínio Salgado pudesse eu usar a tribuna esta tarde. você me de uma parte. Nós não sabemos o que mais apreciar na figura do extinto, se a sua brilhante inteligência, se a sua grande cultura, se a facilidade com que se expressava, se o seu espírito patriótico constante. A verdade é que Plínio Salgado era ornado de grandes qualidades e era um caráter. Tivemos um ensejo de assistir a sua última intervenção nesta casa que foi na comissão de educação, um brilhante parecer, uma grande aula que ele deu. E ainda nos lembramos daquelas palavras, nos lembramos do seu convívio. Fazemos votos para que Vossa Excelência que era um dos seus discípulos e dos seus discípulos amados, saiba sempre honrar a figura do extinto do grande Plínio Salgado. Muito obrigado a Vossa Excelência. Recordo-me aquela altura nobre deputado da Azucuimbra, que admirador e amigo de Plínio Salgado, Vossa Excelência de tal sorte se impressionou com o pronunciamento do deputado Plínio Salgado na Comissão de Educação e Cultura, que ocupou a tribuna do pequeno expediente para exaltar o trabalho daquele colega desaparecido. Com todo o prazer, nobre deputado. Deputado Oswaldo Zanello, eu falo aqui meu nome em nome da bancada de Mato Grosso. Eu tive a honra e a satisfação de conviver os últimos quatro anos passados com o iminente e saudoso deputado Plínio Salgado. Não só no plenário, mas como na Comissão de Educação. Conversava muito com ele. Achava que Bilino Salgado em vida era um dos gênios da política nacional e da literatura nacional. Porque o seu livro, a sua obra máxima, que é a Vida de Jesus, é obra-prima da literatura da língua portuguesa. Não é só do Brasil, da língua portuguesa. Ganhei dele um livro, um exemplar desse livro, numa edição especial, com uma dedicatória especial para mim. Eu gostava muito do ilustre brasileiro Plínio Salgado. Ele possui dezenas de amigos no nosso Mato Grosso. Em nome dessa gente que admirava Plínio Salgado, em nome de toda a bancada que eu rendo também, junto com Vossa Excelência, aquela grande figura da vida nacional, não só política, mas também da vida literária brasileira, como escritor, contista, poeta, artista, enfim, com todos os dons que a natureza lhe beneficiou numa divindade, numa obra especial do Supremo Criador do Universo. Sensibiliza-me a homenagem que Mato Grosso, através de sua bancada, através de Vossa Excelência, presta a Plínio Salgado, nobre deputado Gaston Milho. Podemos, Sr. Presidente, nunca é demais relembrar as próprias palavras de Plínio Salgado, que podem ser consideradas como a síntese das forças que o levaram a idealizar uma nova frente de atuação política. Diz ele, cento e poucos anos após as declarações da Revolução Francesa, uma nova proclamação precisa erguer-se na face da terra, que ela parta do Brasil como um protesto que ecoará principalmente entre os povos meridionais, sem húlia, sem petróleo, sem ferro, sem possibilidades para exercer o imperialismo econômico, mas com possibilidades imensas de exercer uma poderosa influência moral. A ação integralista brasileira tinha por princípio básico a unidade da nação e a implantação do princípio da autoridade e o ideal da justiça humana. Quem acompanhou a política do país, qualquer que seja a sua ideologia, não pode deixar de reconhecer que o movimento idealizado por Plínio Salgado apresentou acertos e apresentou erros, o que, aliás, é próprio das ações humanas mais importantes. Até os mais radicais adversários de Plínio Salgado e de seus seguidores não podem, entretanto, negar os inestimáveis benefícios que advieram ao Brasil com a pregação cívica então desencadeada. Núcleos integralistas espalharam-se por todos os rincões da pátria, estudando os problemas nacionais e apresentando soluções para os mesmos. Junto a tais núcleos funcionavam postos de alfabetização de adultos e ambulatórios médicos e lactários. Ensinava-se a língua nacional no sul do país, ajudando a extirpação dos quistos raciais. Apenas para registro, desejo transcrever trecho de artigo de Austregésilo de Ataíde, publicado após a morte de Plínio Salgado. Depois de declarar que sempre mantiver a posição antagônica e irretratável, acentua. Sei que seu nome ficará na história política de uma fase, ainda sob certos aspectos bastante obscura de nosso tempo. Não foi dito ainda inteiramente o que convém sobre o integralismo e suas responsabilidades. Uma coisa, diga-se, e é incontestável. Plínio era um idealista desinteressado, um homem que não se movia por interesses subalternos. Os acontecimentos políticos do Estado Novo, senhor presidente e senhores deputados, são do conhecimento de todos. despiciendo seria recordá-los. Gostaria apenas de rememorar que tem-se como certo que a intentona hoje em dia que a intentona de 1938 não foi um movimento exclusivo do integralismo, embora ele tivesse aderido muitos dos seus seguidores, inclusive eu. A opressão policial e a atuação do famigerado DIP fizeram com que muitos só contassem a plena verdade dos fatos muitos longos anos após. Mas os integralistas foram o bode expiatório, sofreram, foram humilhados, esmagados. eu mesmo conheci, senhor presidente e senhores deputados, em muitas oportunidades, a solidão dos cárceres, as torturas, os espancamentos e a justiça cruel e bárbara do famigerado Tribunal de Segurança Nacional. Mas, assim como eu, nenhum integralista renegou sua crença, nenhum delatou companheiros, nenhum inventou desculpas. Assumimos com hombridade responsabilidade que outros responsáveis não tiveram a dignidade de assumi-la. Obrigado.